E aí pessoal, firmeza total? Eu sou o Vitor Lima de Frosa, biólogo, e brevemente estarei postando vídeos com divulgação de conhecimento científico, curiosidade das espécies de invertebrados, vertebrados, eu vou falar sobre meio ambiente e muito mais. Tudo isso você encontra aqui, em Trocando Ideias da Biologia. Fiquem ligados, hein? Até a próxima, valeu! E aí